Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Rio World na DLC Biotech e na calvocracia pedroniana sendo cada vez mais difundida pelo mundo. Não, por enquanto só em um quadradinho ali, mas aos poucos a gente chega lá. Bom, eu quero dar uma continuidade aqui nas nossas defesas, né? Não tem nada aqui 100% garantido não, né? Inclusive criar umas áreas aqui mais internas aqui pra gente não ficar... O pior de tudo é que eu acho que essa área aqui pode ter uma infestação de insetos, mas eu acho que isso aqui tá errado, né? Eles conseguem passar aqui na diagonal aqui, ó, pra acessar direto aqui pra baixo. Acho que eles conseguem passar direto por essa armadilha aqui. Essa aqui eles não conseguem porque aqui é sólido, né? Então eles não conseguem passar aqui na diagonal sem ser pegos por aqui. Mas aqui eu acho que eles conseguem nessa diagonal aqui, então vamos fazer alterações. Acho que eu vou aumentar essa área, vamos acelerar aqui. Acho que eu vou aumentar essa área aqui, ó. Vamos minerar um pouco mais pra cá e um pouco mais mais pra cá. Presente, obrigado. Construo aqui, minero aqui também e eles vão ter que passar por aqui, tá? E aí a gente vai mexendo ali até lá. Vamos dar um... pegar um pouco de árvores, né? Que acabou minhas árvores. Ah não, ainda tem até que ter um pouquinho ali. Vou botar essa galera pra cortar umas árvores aqui. Bom, é... comida ok, deve estar quase crescido aqui, tá? Eu preciso por mais uma receita aqui, tá? Antes que eu esqueça, eu preciso adicionar aqui. Vou adicionar a receita aqui da comida de bebê, ó. Comida de bebê, fazer até ter... Acho que 10 tá bom. Acho que 10 tá bom. Fazer de 4 em 4? Isso aqui dura pra caramba essa comida de bebê, viu? Se marcar é... Dependendo da situação é até melhor fazer. Não sei, mas talvez até seja melhor produzir comida de bebê, porque eles comem comida de bebê também. Mas acho que eles não gostam muito não. Acho que dá um debuffzinho neles. Mas... O bozinho voltou, a Ninha tá reclamando, tá chorando. Cadê a mãe dessa criança? Não, tá escrito em repouso. Isso, continua falhando aí, seu maldito. Como é que você não consegue construir um... Mano, o cara tem 10 de construção indo pra 11 agora. E ele não consegue construir um muro. Ele falhou na construção de um muro. Tá de sacanagem comigo esse jogo, só pode... Pode tá de sacanagem. Quanto eu tenho de comida aqui? Seis refeições. Tinha algum elefante aqui perto? Eu lembro de ter visto algum elefante por aqui. Cadê? Isso, o Gabriel foi lá longe. Ah, ele foi matar a alpaca. Pus pra caçar as alpacas. Nenhum perigo. Nenhum perigo. Ele trouxe alguma, né? O cara sai pra caçar e não caça nada. Tinha um monte de javali também. Cadê? Tá aqui, né? Esses javalis... Eles não revitam, né? Os javalis. Então dá pra botar pra caçar também. Tem bastante. Cada um dá oitentinha de comida. Deixa eu ver se eu liberei a Jana pra sem restrição. Eu liberei. Agora a Jana tá livre no mapa também. Fuga da prisão. Ah, sacola. Vou dar um pau nesse cara. Esse aqui gosta de apanhar, viu? Esse aqui gosta de apanhar. Acho que eu já posso julgar o Marathi de novo, né? A gente dá uma evoluída aí na... Na coisa toda. Vai fugir não, vagabundo. Isso, Jana. Pega ele. Samuka, ajuda aqui, pô. É que o Samuka tá com a lança. Vai na lança mesmo. Pronto. Libera. Boa, a Jana se machucou demais. Capturar. Boa. O cara tá dando mais trabalho do que eu pensei que ele ia dar. Libera o Pedro. Visitantes chegando. Muito bom. Olha pro Samuka tá curando a Jana. Eu vou deitar na cama aí, Jana. Isso. Samuka. O que você tá plantando? Vingança de Pantera? What? Eita, bicho. A Pantera atacou os visitantes. Agora eu vi vantagem. Obrigado. Permitir. Pode trazer tudo pra cá. Isso aqui é uma máscara? Máscara de pano. E ainda vai sobrar uma comidinha ali pra mim, ó. Esse corpo aqui também vai pro saco. Esse revólver aqui, obrigado. Pode mandar. E esse aqui... Ah, ele não vai morrer que ele tá se curando. A Pantera catou o maluco. Sano. Beleza. Vamos acelerar aqui de volta. Muito bom. Reward é realmente o jogo que... Ih, quem tá com gripe? A Jana e o Prince. Samuka trata a Jana. Na verdade... Não. Isso, isso. Boa. Colheu medicina. Mano, a manipulação do Marathi tá em 55%. É por isso que esse maldito tá errando a construção do... Das coisas. Que cara maldito. Eu vou tirar ele aqui da construção. Ele tá fazendo perder muito recurso. Vai pra agricultura mesmo. E pra poda. Isso. Tratou a Jana. E aí? O Lucas tá indo fazer o quê? Buscar o corpo do cara pra... Passar o... O reio. Esse maluco tava cheio de coisa, hein? A Jana tá tentando vencer a infecção. Olha lá. A doença, né? Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Mas aparentemente... Ué? Não foi tratada? Ela tá a Jana aí, pô. Tem medicina. Cada um pegou duas medicinas, né? Colocou no bolso. Essa criança aqui, abandonada. Com a sala cheia de sangue. Vai alimentar seu filho, pô. Ninguém vai ver limpar aqui, não? Ó. O cara veio barrendo aí. Foi só porque eu falei. Eita. Tava sujo aqui. Cadê as comidas de bebê? Não saiu nenhuma ainda. Comida de bebê só faz com vegetal. Tem um esqueminha que dá pra desmamar as crianças. Eu não lembro exatamente como é que é. Mas eu acho que é seis dias. Se você ficar seis dias sem... Sem deixar amamentar na mãe... A criança desmama. Mano, eu não consegui entender isso. Como é que uma criança tá muito cansada? Né? Como? O bebê só dorme. Faz rango aí pra galera, mano. Eita. O Prince entrou em fúria. Maluco chato, mano. Vamos lá. Todo mundo porrada nele. Não, Jana. Você não. Você não vai chegar primeiro lá. Eles são minhas ou eles estão batendo na cama? Sim, eles estavam batendo na cama. Olha que beleza. O prisioneiro tenta escapar. E ainda é pego na armadilha. Aí sim. Vai lá resgatar o prisioneiro. Esse cara tá dando trabalho. Pronto. Captura. Deixa eles melhorar aqui os status deles. Que aí eu vou julgar o Marat. Aí que beleza. Samuca teve uma compulsão por folha de fuma. Deixa eu acelerar aqui as coisas. Cadê as coisas que eu trouxe? Aqui, ó. Agora eu tenho granadas. Tenho quatro canos de... Cano reforçado pra fazer meus morteiros. Quatro é bastante, hein? E... Acho que eu não posso usar o floco. Acho que é droga pesada, né? Minha ideologia não permite. Já vale louco. Ok. Tá à noite. Tá todo mundo pra dentro. Beleza. O Lucas se escondeu. Ele vai tentar entrar por lá e vai morrer na armadilha, né? Ou não? Todo mundo descansando. Perfeito. Não. Quem é que tá saindo aqui? O Gabriel. Ele tá louco ainda? Ainda tá louco. Não, Gabriel. Não é mais hora. É... Vem aqui, ó. Prioriza aqui cortando as coisas. Lucas. Boa. Pegou o Gabriel ainda. Filha da mãe. Pra cá, Gabriel. Não, Gabriel. Você passou na frente do bicho, pomba. Cadê a galera pra te ajudar agora? O Javali, mano. Aí. Era só ter pegado todo mundo e ter matado o Javali, mano. Oh, meu Deus do céu, viu? Pronto. Aí. Acelera. A Aninha tá chateada. A Jana tá de cama ainda. Vai, Lucas. Faz comida aí, Lucas. Aí, boa. Compulsão alimentar do Marat. Por que o Lucas não tá fazendo comida? Eita, pomba. Agora é um rinoceronte louco. Agora o Randy tá acordando, hein? Onde é que ele tá vindo, esse rinoceronte? Tá, ele tá vindo lá de cima. Perfeito. É bom. O rinoceronte, nessa hora aqui, é de boa. Vamos ver se ele vai passar aqui pelas armadilhas. É, primo. Eu sabia que ele ia passar pela diagonal lá. Tá vendo? Como é que ele tá aqui de dano? 75. Morte em quanto? Porra, nenhum perigo. Bicho, é bruto. Vou chamar a galera pra cá, ó. E aí, qualquer coisa, eu uso um grito nele. Ah, não dá pra usar o grito, é verdade. Tem que usar o fardo. Nenhum dos dois que tem o fardo tá disponível. Tem que entrar. Tem que entrar. Corre. Corre, 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 Gabriel. Corre, Gabriel. Entrou. Maldito. Ele tá atacando quem? É o Gabriel mesmo. Boa, boa, boa. Corre, Gabriel. Corre, corre. A Aninha tá aqui. Cuidado, cuidado com o bebê. Ufa. Rapaz, não dá uma dessa não, bicho. Não dá um vacilo desse não, mano. Você trouxe o inoceronte pra dentro da base. Tá maluco. Ah, tem mais um revólver aqui, né? Vou entregar o revólver aqui na mão do Pedro. Uma pistolinha. Agora o Samuka pode utilizar o arco. Equipa. E aí tá todo mundo agora com armas de longo alcance. Será que tem mais algum arco aqui? Acho que não, né? Não. O Maratis tá dando trabalho aí. Deixa ele que já já tá chegando. Ele tá comendo comida do bebê, pô. Que maldito. Agora sim. Agora o Lucas começou. Agora vai sair comida aí. Ele tá levando a comida do bebê lá pra cima. Por isso que tá demorando tanto. Aí agora saiu a refeição aqui. Tá todo mundo com humor mais ou menos. O bebê tá o quê? Tá sendo alimentado, né? Vamos esperar ela terminar de amamentar. O bebê. Não amamentou o suficiente, mas tá bom. Vamos lá. Chegou o momento, hein, Maratis? Se lascou. Vai lá, Pedrão. Acusa ele. Agora, dessa vez, ele não escapa. Dessa vez, ele não escapa. 82%. Vai. Dessa vez, ele se lascou. Aí. Vamos ver se você vai ser bom na defesa agora. Ele também não faz social, né? O Maratis. Apresentou outra interpretação. O Maratis paralisou o processo. Oxi. E assim? Rejeitou as alegações. Desviou a acusação. Que isso? Eu não acredito que ele conseguiu de novo. Não é possível, mano. Esse maluco tem os advogados do... Sei lá. Que é isso. Ele é o próprio advogado, né? Esse que é o detalhe. O cara me atrasou tudo de novo. Bom, beleza. Tá chegando os comerciantes de combate aqui. Tem que ser o Pedro, né? O Pedro tem que jogar esse lero. Jogar um lero nervoso agora. Vamos lá. Vender. Pode vender essa lança arremessável. Pode vender essa Ikua. Cano reforçado. 298 cada um. Ainda vai demorar muito tempo para eu poder colocar meus morteiros. O que eles têm para mim é interessante. Tem armadura de fuzileiro. Coctel Molotov. Lança carga. Normal. 2k. Tranquilo. Vamos trocar aqui por alguma coisa. Olha a espada aqui, ó. De plasma. Peraí. Vamos fazer. Vamos fazer uma maldade aqui. Vai, mano. Acho que tá na hora já. Acho que já está na hora já. Vamos só observar em que... Bicho que tá... Olha. Nesse aqui tá a lança carga. E tá a espada de plasma. E mais 793 de prata. E o Genipack de sobrancelhas, né? Acho que é sobrancelha. Sobrancelhas grossas, largas, né? É esse cara aqui, ó. Pedro, você que tá com a mira melhor no momento. E tá com o revolvinho que... Vem aqui, Pedro. Vem cá. Vem cá. Eles não vão nem perceber. Eles não vão nem perceber. Não vão nem perceber. Aqui. Um tirinho só pra gente ver. Ok. Diminuiu de menos 5 pra menos 17. Risco de vida. Nada ainda. Risco de vida. Nada ainda. 17 pra menos 29. 9 horas. Acho que eu preciso de mais um tiro, mas... Putz. É riscado. 7 horas. Tá bom. Beleza. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Acho que é o suficiente aqui. Acho que dá... Muita sorte. Acho que tudo que tava... Tudo que era bom tava nesse, ó. Porque no outro, ó. Tinha ali umas tranqueirinhas ali. Cinto. É, o bomba de fumaça era muito bom também, né? E nesse outro aqui... Tinha a metralhadora leve e tal. Mas o dinheiro mesmo tá nesse aqui, ó. O dinheiro tá nesse cara aqui. Show de bola. Tá? A gente não precisa necessariamente ficar com tudo isso aqui não, tá? Se esse bicho aqui cair no chão aqui, esses materiais que vão ficar no chão viram tudo nosso e eu posso, ainda assim, negociar com eles, tá? As outras coisas. É uma tática meio arriscada porque você sobe o seu... O seu... Sua riqueza muito rápido, né? De uma vez sobe a riqueza. Eu vou mostrar o gráfico pra vocês quando esse... Quando esse bicho aqui cair. Que os itens vão tudo pro chão. Fica tudo sendo o meu. Eu mostro pra vocês o gráfico que acontece. Aí, ó. O bicho acabou de cair no chão. Os itens já ficaram todos disponíveis ali pra mim. Vamos ver se o gráfico já subiu. Eu acho que... É isso aqui que representa? Acho que é isso aqui, né? Esse pulo aqui, ó. Acho que de 36 pra... Não, não pode ser. Ainda não subiu ainda, não. O gráfico tá muito pouco aqui a diferença. Tá pouquíssimo. Vamos liberar todos esses itens aqui. Permitir tudo. Dessa forma. Vamos lá. Jana. Agora a Jana tem uma lança-carga. Equipar. A espada. Eu não vou dar pro Samuka, não. Por enquanto... Pior que ficar com essa espada aqui guardada aqui é embaçado. O Gabriel também é bom de tiro. O Gabriel vai equipar a espingarda. Por enquanto deixa só a espada guardada. Aí, os outros itens podem ir guardando. O Marat troca aí pra... O arco. E o restante das coisas. E esse múfalo aqui ainda... Vai virar... Vai virar rango ainda por cima. Vou mexer na parte da cozinha aqui agora. Não. Na verdade eu preciso mexer aqui na entrada aqui. Tá muito... Tá muito fraca essa minha entrada aqui. Eu queria já fazer essa parte. Mas eles não estão fazendo os blocos. Eu preciso agilizar a parte dos blocos. Vamos lá. Vamos agilizar a parte dos blocos aqui. Pegar o Pedro e o Samuka. Pra fazer blocos. Vamos lá. Acelera. Ó. Liberar o múfalo aqui, ó. Vai virar comida. Aqui, ó. O gráfico mudou. Acabou de mudar. Eu pulei de... 38 mil pra... Não consigo nem ver aqui onde tá. Mas 43 mil ali. Deve ser mais ainda. Eita, rompimento. Pera aí. Não. Não pode ter rompimento não. Pera aí. O meu traço gênico lá não permite. Ah, não é... É o casamento que não acaba, né? O Lucas meteu um bacuri. Aí a Jana agora rompeu com ele. E o fato do rompimento? Ih, mano. E agora? O que vai acontecer? Ele vai ficar agora com menos 15 durante 25 dias. Que beleza. Que beleza. E a Jana? É, foi ela que terminou, né? Então ela não fica. Sacanagem. Lucas foi colocado de lado. Coloca a Aninha em algum lugar. Seguro. O que que tá acontecendo? Ah, tá. Esquentou aqui de novo. Aconteceu de novo. Deixa eu só tentar terminar aqui os blocos. Acho que tá bom já. Largaram a Aninha aqui, ó. Eita, meu Deus, mano. Mas não dá certo mesmo esse troço, viu? Pro Rio World não funciona. Criança no Rio World não funciona, gente. Escreve o que eu tô dizendo. Ó, vamos ver se é isso mesmo, ó. O Marathe tá reabastecendo aqui, ó. Agora vamos pegar a Jana e mandar ela trazer a criança pra um lugar seguro, ó. Vamos ver. Agora sim, ó. Olha lá. É automático, ó. Quando fica, né, salubre a área, esse Marathe aí tá com o corpo mole, bicho. Bom, galera, vamos lá. Eu não tô gostando como é que tá tomando o rumo dessa cozinha aqui, porque as coisas tão acumulando demais aqui, ó. E tá ficando muito, muito tempo parado por causa disso. Eu vou mudar aqui, ó. Apesar que essa bancada aqui do açougue aqui, ela toma bônus aqui dentro, aqui, né? Cancelar isso aqui. Vou mandar pra lá. Instalar aqui, ó. Vou colocar ela aqui, na verdade, ó. Em cima dos tijolos aqui. E aí eu coloco o fogãozinho ali do lado. Tem que colocar pelo menos... Com dois de distância. Aí eu vou movimentar. Vamos ver se aqui vai dar certo. Aí esse aqui é da carne, né? Então pode colocar aqui. Certo? E aí eu vou colocar mais um desses. Vamos copiar e colocar aqui. Podia dar mais um... Não, vou deixar assim. Quero ver como é que vai ficar. E esse aqui eu vou movimentar pra cá. E construir uma cópia. O maior problema é que dessa maneira aqui desacelera eles, né? Vou tentar inverter isso aqui, ó. Não. É, vou cancelar isso aqui. Cancelar isso aqui. Vamos fazer diferente aqui, ó. Esse aqui é o das refeições prontas. Cancela aqui. Cancela aqui. Deixa aquela patrilha lá do jeito que tá. Vamos tentar fazer assim, ó. Tentar fazer assim pra ver. Depois eu só copio as configurações e cola e arrasto aquelas outras prateleiras pra cá. É, então, galera. Eu acho que eu não vou arriscar não, viu? Eu vou fazer o seguinte, ó. Trazer essa galera pra cá, ó. Trazer essa galera pra cá. Na verdade, o Marat já pode tirar todas as roupas dele e tudo. Eu vou... Mandar ele pro espaço. Tá aí, filho? Desveste aí. Pronto. Tá peladinho. Galera. Uzila. Uzila. Aí você pode me perguntar. Marcelo, por que você tá fazendo isso, Marcelo? Logo agora? Então, a minha intenção era executar. Pronto. Ih, não mataram. A minha intenção era executar. Mas como não deu duas vezes, agora ia demorar muito. Aí eu preciso diminuir os pontos de... De raid aí do... Porque se não, na próxima raid aí eu vou tomar uma paulada, mano. Eu não posso arriscar. E o Marat era um péssimo colono. Ele tava mais me atrapalhando do que ajudando. Então ele ia só ajudar o Randy a deixar a próxima invasão ainda mais chata ainda. Infelizmente, deu trabalho. Eu queria ter executado ele através da ideologia. Né? Pra gente ganhar alguns pontos. Mas... Não rolou. Tá? Matando um colono assim... Isso acontece. Você diminui seus pontos de raid, né? E aí a próxima vai vir um pouco mais fraca do que viria. Porque quando você perde um colono... É baixo. Ué? Esse negócio tá pra fora ainda? Que isso? Aí, beleza. A parte do fogão foi trazida pra cá. Essa parte aqui pode excluir. Eu vou mudar ela pra cá, provavelmente. Mas vamos copiar aqui agora as configurações dessa prateleira aqui. Que é pra carne. Copiar a configuração. E colar nessa aqui. Que é a carne. Certo? E essa aqui, a gente vai copiar e colar as configurações dessa aqui. Copiar ela nessa aqui. E cola aqui. Vamos ver como é que vai ficar essa brincadeira agora. Se vai dar certo. E aí a sala de jantar aqui tá ficando cada vez maior. Vamos lá. Deixa eu determinar aqui. O Lucas já tá... Ah lá. Agora sim, ó. Agora a comida tá ficando ali já direta. Beleza. Só tem que transportar isso aqui pra cá. Ele vai com a configuração? Será? Boa pergunta. Já a gente vai descobrir. Mas eu acho que vai, né? Ele vai sim. Instalar os bancos. Na verdade eu vou trocar os banquinhos já por cadeira. Que é mais confortável. Uma cadeira aqui. Uma cadeira aqui. Show de bola. Deixa eu determinar a área aqui onde vai guardar, por enquanto, os tijolos. Acho que ele vai na prateleira, né? Ele não é... Ele é estacável? Galera, o Marat vai virar história. Bimba. Oportunidade vão se os cabelos ficam... Ah, é verdade. Eu tinha o meu ritual, né? Perdi a chance. Esqueci completamente do ritual. Ia ganhar mais uns pontinhos aí de ideologia. Ah, que vacilo. Agora sim, ó. Carne ficando aqui. E aqui ficando a comida já pronta. E a Aninha, hein? Demora muito pra crescer? Segundo trimestre. Ela precisa de, acho que, três anos pra... Ela envelhece quatro vezes mais rápido. Então isso quer dizer que demora um ano, né? Demora um ano pra virar criança. Caramba, o ano é bastante tempo aí pra ficar cuidando do bebê. No Rio World, dependendo da dificuldade aí... Não é uma coisa muito agradável não de se fazer, viu? Ter crianças na base. Bom, tem uma coisa aqui que eu já deveria ter feito há muito tempo, mas eu tô enrolando, né? Que é plantar o fio do diabo. Eu acho que eu vou plantar aqui, ó. Nessa área aqui. Porque nessa área eu tô plantando arroz aqui. Eu preciso de um local onde o fio do diabo cresça de maneira adequada. Então eu vou plantar aqui fora. Que coisa eu fecho essa área aqui. Tem os comerciantes xamãs da nação de Juru. Tem um relacionamento vindo aí, hein? É o tio do Pedrão. A irmã e o tio do Pedrão tão vindo aí. Eles fazem parte desse grupo aqui, ó. Vamos ver o que a gente consegue negociar agora que eu tenho umas coisas interessantes aí. Vamos lá, Pedrão. Vamos ver o que a gente consegue negociar aqui. Eles não compram essa... Não sei, é claro, né? O cano reforçado. Genipack. Dá pra vender esse Genipack aqui? Pode vender. O floco também pode vender porque eu não posso usar. Minha ideologia não permite. E aí eu fiquei com 200 de crédito. E daí umas carnes secas. E tá tudo certo. Comprar tudo, né? Comprar tudo. Eu tenho dinheiro no caixa. Pronto. Comprei toda a carne seca. Tem um bom momento agora pro Ranger mandar um ataque. O cara é muito feliz. Acabou de liberar mais um skill aqui, hein? Acho que eu já vou liberar pra Jana já. 70%. 70%. Bora. A gente joga aqui na loucura. A gente joga do jeito que dá. Vamos acelerar. Vamos lá. Vai, 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 vai. Ela pode pegar até 6 níveis, né? E o bebê tá reclamando lá de calor, ó. Vai, mano. Termina logo esse ritual aí. Boa. Ritual de vinculação concluído. Jana ganhou mais um. O que ela ganhou dessa vez? Palavra de alegria. Nível 2. Dá uma palavra de alegria no seu filho. Não dá. Na criança não dá. Ah, não dá porque ele tá dormindo, né? Acho que eu deveria dar uma palavra de alegria no Lucas. Olha lá. Olha a Jana chegando. Primeiro ela deu fora no Lucas. Agora ela vai dar uma palavra de alegria nele. Porque ele tá triste. Dura 5 dias o efeito. Isso. Vai, Jana. Acalma o cidadão. Olha lá. Pronto. Pronto. Vai passar, vai passar. Mais 30. Sentimentos de alegria. Caramba, mais 30 é embaçado, hein? Galera, de novo eu tô com um pequeno probleminha alimentar. Vamos buscar dois. Gnoceronte aqui. Rapidão. Tá aqui. Vai ser rapidinho. Porque agora minhas armas são muito mais fortes. Vai, mano. Porra. Só porque eu elogi... Ah, Jana não tinha chego ainda. Nossa senhora, que arregaço. Lucas. Prioriza o transporte. Pedro. Não. Gabriel. Prioriza o transporte. Beleza. Aí, boa. Um probleminha alimentar aí que vai ser resolvido agora, né? Fica assim, ó. Agora as coisas estão acontecendo aqui. Vamos lá. Vamos fazer mais uma armadilha dessa. Eles passaram aqui pela diagonal, né? Porque esse aqui eu vou cancelar. Vamos mudar esse cara aqui pra cá, né? Porque aí não tem como errar. Aqui não tem como errar também. Aqui eles vão tentar passar nessa diagonal aqui. Então o certo dessa armadilha era estar um pouco mais pra cá, né? Essa daqui fica aqui. E essa aqui fica aqui depois. E aí eu coloco esse cara aqui. E descontrovo esse aqui. Esse aqui agora eu reinstalo aqui. Na verdade eu não reinstalo não. Eu faço outro ali, né? Cancela e constroi uma cópia aqui. E aí esse cara aqui desconstrói e constroi uma aqui. Aí eles vão ter que ir por cima e depois descer e passar por aqui. Aí aqui eu ponho mais uma. Aqui. Aqui nem precisa mais. Depois daqui pra frente a gente vai colar o esqueminha ali da defesa. Rapaz, a palavra de alegria pro Lucas fez toda a diferença. Se ele não tivesse com isso aqui, ele tava quebrado agora. Esse menos 15 aqui é complicado. Beleza, com isso aqui eu já consigo fazer um pequeno estrago já. Agora eu quero começar a montar a minha defesa. Como é que você vai fazer isso, Marcelo? Então eu quero aproveitar essas quinas aqui que ficaram desenhadas dessa forma aqui. Pra gente fazer a defesa melee pela diagonal. Conforme os caras foram passando. É claro que com as armadilhas, né? Pra ajudar. Mas a princípio eu preciso de portas abertas aqui. Mais ou menos assim. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete é o suficiente, eu acho. E aí aqui é a mesma coisa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E finaliza aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E aí eu vou obrigar esses caras a passarem por aqui. Já tão construindo já. E aí a minha ideia é assim. Não sei se vai dar certo tá isso aqui. Bom, eu sei que dá porque eu sei que bate na diagonal quando a porta tá aberta. Mas a questão não é nem essa. A questão... Deixa eu ver que eu vou aprontar aqui. Eu não sei se eu ponho uma armadilha. Uma armadilhazinha na frente seria show, né? E aí eu colocaria uma, duas, duas, três, quatro. Mais ou menos isso. E aqui é a mesma coisa. Duas, três, quatro. Três, quatro. Vamos cortar madeira. Duas, três, quatro. E agora barricada. A barricada aqui eu evito que eles tentem passar pela parte de cima. Eles vão tentar ir pelo caminho mais curto que vai ser por aqui. E sempre vão bater... Isso, beleza. A princípio eu acho que é isso. Agora eu tenho que manter todas essas portas abertas. Deixa só eles terminarem de construir. Eu tenho mais muita madeira ainda pra pegar. Não, né? Tem que pegar mais madeira. E abrir essas portas aqui, ó. Pegar alguém e ir até lá. Porque senão não vai adiantar nada. Eu vou parar todo o sistema aqui, ó. Tem que sair andando aqui, ó. Pra as portas ficarem abertas. Aí, boa. Tá liberada. Se não, né? Não vai adiantar nada. Eles vão tentar passar por aqui. E aí vai ter portas fechadas sem acesso. Bom, é isso. A princípio é isso aqui, galera. Eu vou aproveitar aqui que tá chovendo. Vamos atrás de um pouco mais de comida. Deixa eu ver. Ainda tá plantando aqui, ó. Os fio do diabo. Já traz um pouco mais de comida. Deu insolação, hein. Quem é que deu insolação? E o Prince, de novo. Esse Prince tá lascado mesmo, viu, mano? E aí o bebê tá lá dentro. Ô, caramba. Largaram o bebê dentro da cela da prisão. Mas vocês estão de sacanagem comigo mesmo. Não é possível um negócio desse, não, mano. Reabastece aqui. Jana, vai buscar sua filha. Vai buscar sua filha, Jana. Pronto. Agora ela tá saudável. Bom, então é isso, galera. Aproveitar aqui que o Lucas tá indo levar ali o rango. Para ser dilacerado, eu preciso ir mais um pouquinho. Eita, o Pedro pisou na armadilha. Boa, Pedro. Boa, bicho. Mas que sacanagem. O que aconteceu com ele? Deve ter machucado pra cacete. Essas armaduras rebentam. Benta. Nossa, arregaçou o Pedro. Saca, hein? Beleza, galera. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Oxa, Pedro. Valeu. Falou. O Lucas tem que cozinhar aqui, Lucas. Aí. Vou cozinhar aqui que tá sem comida. O arroz vai demorar um pouquinho ainda pra sair. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. 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 Falou.